Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou começar a gravar para vocês uma série que se chama No Provador, onde eu experimento vários looks diferentes, modelos, novidades que estão na loja. A maioria das lojas que eu vou vão ser lojas de departamento, que é mais fácil de vocês encontrarem. Então eu espero muito, mas muito mesmo que vocês gostem. Se vocês gostam de vídeo assim, já clica em gostei. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Então vamos começar, para não ficar muito longo o vídeo. E a primeira loja que a gente está indo visitar é Riachuelo. Vamos lá? O primeiro look que eu escolhi foi esse vestido. Eu achei ele bem romântico, cheio de florzinha, muito fofinho, com caimento maravilhoso. Ele valorizou os meus melhores pontos do corpo e super disforçou a minha barriguinha, porque depois de três gestações, a gente não tem como não ter uma barriguinha. E a melhor coisa dele foi o preço. Eu achei um preço super ok. O segundo look foi essa calça jeans com essa blusa branca. Eu fiquei apaixonada por ela, gente. Achei ela maravilhosa. Claro que eu vou usar ela com uma regatinha, né? Branca por baixo. A calça, ela tem esse rasgo bem no joelho. Achei super lindo esse look. A parte de trás da calça, ela está prometendo dar um up no bumbum. Mas eu não sei o que aconteceu, não deu up em lugar nenhum aí. Talvez não tenha nada para levantar. A blusa, realmente, eu fiquei muito apaixonada para ela. Ela é linda. E a calça também. R$ 99,00. Essa blusa aqui, eu achei ela linda no cabide. Levei ela para o provador. A parte de baixo, eu achei super ok. Só que a parte de cima, não sei se dá para vocês verem. Ela não fica legal. Ela não assenta. Então, toda vez que você ergue o braço, ela sobe. Então, eu não levei aquela blusa. Esse vestido aí, eu também peguei ele. E achei ele lindo no cabide. Mas eu não sei se dá para vocês verem que ele desvaloriza muito o meu corpo. Eu fiquei sem peito, com muita barriga, sem bunda. Então, ele não ficou legal. Vocês acreditam em amor à primeira vista? Foi o que eu senti ao ver essa peça. Gente, eu fiquei muito, mas muito apaixonada. Eu achei a coisa mais linda, mais fofa, mais doce, mais tudo no mundo. Sabe aquela sensação que você precisa ter essa peça, senão você não vai conseguir viver em paz? Parece um drama a mais pessoal, mas foi bem isso que eu senti. Gente, eu achei ela muito linda, básica e... É minha. Também achei muito linda essa blusa do Patonino. Achei bem bonita, assim, achei que fosse ficar super destacada no corpo. Achei bonita, na realidade, até no corpo eu achei super bonita. Porém, achei bem jovial, talvez para as minhas duas filhas fique perfeita. Mas para mim, essa eu não vou levar. Essa daqui é uma blusa basiquinha. Eu já estava indo embora e a Ju que acabou vendo no provador. E me deu, e eu achei ela muito fofa, com uns brilhinhos, não sei se dá para vocês verem. E o preço dela é o mais bacana de tudo. R$29,90 é muito barato. Então, eu acho que vai ficar bem legal com calça jeans, com bermuda, com saia, com qualquer coisa. Vai super vestir. É aquele básico coringa do guarda-roupa. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que eu sempre estou postando vídeos, novidades, e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.